Vamos falar de eleições. O pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, disse ao jornal O Globo que está muito próximo de confirmar Magno Malta como vice em sua chapa. Nas palavras de Bolsonaro, ele já pediu o senador em casamento e o PR aceitou. Falta só o sim de Magno Malta. Segundo integrantes da cúpula do PR, o martelo deve ser batido dentro de 15 dias. O próprio deputado estipula o mesmo prazo. Se a coligação se tornar realidade, a aliança dará a Bolsonaro uma maior musculatura na corrida eleitoral. Hoje, limitado pela estrutura do Nanico PSL, ele ampliaria o seu tempo de TV e ainda contaria com uma organização maior em alguns estados. Para se ter uma ideia, hoje Bolsonaro conta com apenas 8 segundos no horário eleitoral e tem direito a uma inserção publicitária na propaganda a cada 3 dias. Com o PR, ele chegaria quase um minuto de propaganda e teria direito a duas inserções por dia. O André Azar, vou começar esse tema com você. Essa aliança, a gente viu até aqui pela própria notícia, dá um pouquinho mais de musculatura, né? Mas o PR é do Valdemar Costa Neto, né? Que tem aí o seu currículo escândalos de corrupção, exatamente o que o Bolsonaro diz mais repudiar. Mas enfim, o que você acha dessa aliança aí com o PR, quase batido o martelo, Magno Malta como vice de Bolsonaro? Patrick, olha, eu acho o seguinte, que essa aliança, essa possibilidade é ainda uma possibilidade. Muito mais um desejo da parte do Bolsonaro e de alguns líderes do PR do que algo em costura avançada. Muito mais ligado a uma relação com o Magno Malta do que a uma aliança partidária. Pode acontecer? Pode. Repito, é uma possibilidade crescente. Mas eu ainda sou desconfiado, tá? Mas vamos supor que ela aconteça. O ONU é a associação ao Valdemar Costa Neto, entre outros, porque não é só o Valdemar Costa Neto o elemento de, chamemos, alta periculosidade do PR, com um grande histórico mensaleiro e de depois. E aí o Bolsonaro vai ser confrontado com isso. Mas ele tem sido até agora confrontado com muita coisa e, repito, lidado bem, utilizando sua carcaça de, chamemos, antifrágil. O bônus justifica que seja feita essa aliança. O cara sai de 8 segundos para 45 na televisão. E aí é engraçado, porque até pouco tempo atrás os bolsonaristas consideravam o tempo de TV algo irrelevante, né? Porque não tinham. Quando há uma possibilidade de ascensão para 45 representativos segundos, aí a coisa muda de figura e se torna estratégica. E é mesmo, pensando do ponto de vista político-eleitoral, a aliança com o PR faz todo sentido. Dá ao Bolsonaro algo que ele não tinha, representação local, alguma ainda remota capilaridade. Prefeitos, vereadores, o PR tem uma maquinazinha. Então, botando na balança, vai apanhar, vai ter de se defender, mas botando na balança faz sentido. Ô Vera, você vê essa aliança com o PR tão próxima? Também acho que ainda está em negociação e acho que outras forças vão atuar para tentar melar o acordo. Ele está próximo. O Valdemar Costa Neto, que era um empecilho, já disse que aceita até se retirar, sair um pouquinho para escanteio para permitir que a coisa ande. De novo, de olho no tal cheiro de poder, o Bolsonaro continua forte nas pesquisas. Hoje teve uma pesquisa que lhe dá 29% em Minas Gerais, o que é bastante coisa no cenário atual. Então, o Valdemar da Costa Neto, que é um pragmático acima de tudo, está de olho nisso e está topando esse arranjo. A coisa do Josué Gomes aparentemente não avançou e os acertos dele com os outros partidos não andaram na mesma velocidade que esse com o Bolsonaro. Porém, ele é alguém que tem interlocução com esses outros partidos do Centrão e tem uma interlocução também com o PSDB. Vai negociar ainda, vai fazer um leilão desse apoio para lá e para cá. Então, acho que não está fechado. Do ponto de vista do Bolsonaro, claro, dá a ele um tempinho maior de TV, dá a ele uma estrutura um pouco maior, mas vira um telhadinho de vidro. Ele não vai poder, ele veio aqui na Jovem Pan e ele falou o quê? Eu estou negociando com o PR do Magno Malta e não o PR do Valdemar da Costa Neto. Isso é tão falso quanto uma nota de três reais. Não existe esse PR. Existirá quando e se o Valdemar da Costa Neto se colocar de livre e espontânea vontade atrás de um biombo para não aparecer. Porque ele continuará sendo o dono do PR. Só não vai estar aparecendo. Então, eu acho que isso dá a ele um telhado de vidro nesse discurso de ser alguém da nova política contra os partidos tradicionais, que não se alia a corruptos e etc. Se os eleitores do Jair Bolsonaro estão dispostos a comprar tudo o que venha dele, eu acredito que uma parcela sim, Patrick. Aquela parcela mais inflamada e mais radicalizada, sim, vai dizer que, ah, imagina, o Magno Malta é ótimo, é alguém que tem as mesmas ideias do Bolsonaro, só que não se enganem, não se iludam, não sejam ingênuos. Quem compra uma parte, compra o todo. Está comprando o PR com o Valdemar, com todo o lixo lá colocado. O que você acha, Marcelo Madureira, dessa aliança aí do Bolsonaro com o PR do Valdemar Costa Neto? É, tudo pela audiência, né, Felipe, o Patrick, tudo pela audiência. O problema é esse, como é que o Bolsonaro vai se explicar para o seu eleitorado, né, essa enorme contradição no seu discurso, se aliando justamente com o que existe talvez de pior, né, dentro do baixo clero, que é Valdemar Costa Neto, apenado do mensalão. É esse o discurso, é isso que o Bolsonaro pretende, é com esse tipo de aliança que ele pretende mudar o Brasil, é mudar a questão da corrupção, né, combater, né, os atos ilícitos, a violência, é muito complicado, né. O Magno Malta é interessante porque tem aí uma, ele tem discursos dele na internet, muito candentes, né, muito inflamados, inclusive anticorrupção, defendendo pontos importantes, pontos corretos, mas ele é, né, militante, membro da GREI, né, da quadrilha do Valdemar Costa Neto. Essa é uma grande, é uma grande contradição. Essas são essas coisas, hoje eu estava lendo agora há pouco na internet, Olha só, também nas pesquisas que fizeram em Minas, lideram para o Senado o Aécio e a Dilma. Chame a polícia, chame a polícia, só assim mesmo.